Alegria, joia, amor. Estamos falando sobre amor. Deus é amor. Quem vive no amor vive em Deus e Deus vive em Ele. E com os jovens com quem eu vivo, quando rezamos, eu falo com eles. Eleva o seu coração. Eleva o seu coração e põe no coração de Jesus. O seu coração, dentro do coração glorificado de Jesus. Jesus glorificado ama você vivendo no seu coração. E também, esta foto é diferente. Muito raramente a gente vê um coração de menino Jesus que mostra o seu amor para nós. E Maria, a sua mãe, mostrando amor para o filho. Sabe sobre Maria? Ela tinha que ser imaculada. Ela tinha que ser concebida sem pecado. Por quê? Porque foi ela que deu o corpo de Jesus. Jesus, sem defeito, que podia falar. Qual de vocês podem me acusar de um pecado? Nenhum. Nenhum. Jesus, claro, Deus, nos mostrar como vive uma vida perfeita. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, a humildade dele no seu amor, a maneira em que ele dava a sua vida para nós como exemplo e muitas coisas. Mas, doutora Núbia, também vai explanar, na sua maneira inimitável, como o amor é divino, como o amor é humano, como o amor é totalmente tudo em todo. Doutora Núbia. Bom dia, caros telespectadores. Caros telespectadores, continuando a falar sobre o amor e um pouco mais hoje sobre o relaxamento da minha parte. Eu me lembro de uma história que um palhaço entrou no convento. E nos primeiros meses ele brincou muito no recreio, contou piadas, fez as suas estrepolias e estava muito feliz. E um dia, chamaram a atenção dele que no convento não era para ficar fazendo palhaçada e ele ficou proibido. Ele começou a ficar muito triste, muito triste e não sabia viver sem brincar, sem cantar, sem contar histórias e sempre alegrando os outros. E até que ele encontrou uma saída. À noite, quando todos iam dormir, ele ia para a capela e ficava diante do sacrário, contando piadas para Jesus, fazendo as suas estrepolias, fazendo tudo o que ele fazia no circo. E ele voltou a ficar feliz. Acontece que um dia, um dos companheiros dele, dos frades, viu e chamou o superior e falou Está errado isso, imagina ele fazendo essas palhaçadas diante do sacrário. E o superior foi até a capela, ficou no couro da capela. E quando ele chegou, era meia-noite que ele ia, começou a fazer as suas palhaçadas e riu diante do sacrário. O superior levantou a mão para proibí-lo e conta a história, é claro, é uma história apenas, que Jesus saiu do sacrário e fez assim para o superior. Silêncio, eu estou gostando. Dizem os teólogos que a santidade consiste em fazer o que Deus quer. E Santa Teresinha tinha uma forma refinada de espiritualidade, da sua teologia, chamada hoje, não é, teologia teresiana. Na sua simplicidade de jovem, de seus 24 anos, que sempre quis viver como uma criança. Ela dizia que, ela não dizia isso, a gente deduz, que a forma dela ser santa era dar alegria a Jesus. Ela dizia que queria desfolhar as pétalas de uma rosa diante de Jesus para agradá-lo. E o sonho dela era esse, agradar a Jesus, dando-lhe pequenas atenções. O amor tem a sua forma mais elevada, que é a delicadeza. A delicadeza é a perfeição do amor e da caridade. Pessoas delicadas, amáveis, estão refletindo o coração de Deus. Então, é uma forma também de praticar a vontade de Deus. Ter delicadeza nas atitudes, nos gestos, com as pessoas. Ter delicadeza com os mais humildes, os mais pobres. E eu me rememoro também a história de Abraão, que estava dando uma sopa para o pobre. E, de repente, o pobre era velho e tinha as mãos trêmulas e começou a derrubar a sopa na calçada. E Abraão ficou impaciente com ele e mandou ele embora. Deus apareceu, Abraão, disse, Abraão, Abraão. Faz 90 anos que eu espero esse homem para convertê-lo e você, num instante, pôs tudo a perder. A indelicadeza nos põe a perder. Magoamos, ofendemos, entristecemos e não edificamos. Então, a maneira também de termos amor, a palavra está dizendo sermos amáveis, é sermos delicados uns com os outros. Que bom, que bom. E temos Jesus glorificado nos céus. Eu quero mostrar como Jesus é, como Ele é a glória lá, com o seu coração brilhando entre os anjos e os santos. Este cartão tem a minha vida da obra atrás. Eu falo com os meus amigos. O meu coração está com o seu coração. E vamos trabalhar juntos na ação. É porque em ação nós mostramos o coração de Jesus, que é um coração também de ação. A ação de Deus é para nós. Outro dia, eu falei que, e o meu amigo não entendeu nada, Deus é econômica. O que quer dizer isto? Deus cuida de nós. E o que faz um economista? O economista nos mostra como viver em nosso ecos, que quer dizer em grego, casa. O economista mostra a nós como viver em nossa casa, ecos, universo. Deus chegou em nosso terreno, em nosso planeta, que Ele criou. E na pessoa dEle, no coração de amor, Ele nos mostrou a maneira de viver aqui. E, pessoalmente, este é o que eu mais gosto de Jesus. O seu exemplo para mostrar a nós como viver. Mas tem a parte terrível também, que é a paixão. E os santos, eu não, os santos gostam de viver a paixão de Jesus. Jesus foi injuriado. E nós ficamos felizes quando nós somos injuriados. Jesus foi crucificado fisicamente. Nós devemos ficar gratos quando nós estamos crucificados, pelo menos verbalmente. Devemos, porque Deus em si, nos céus, não pode sofrer. Mas, Ele sofreu crucificado. E quando eu faço uma coisa boa, este causa de Jesus, no seu coração crucificado, ficar feliz, porque Deus é eterno, humanamente, divinamente, humanamente, no sentido que o verbo se fez carne. Quando eu não sou bom, eu causo o sofrimento de Jesus ficar pior. Este é o que nós chamamos, na igreja, reparação ao coração de Jesus. Principalmente, foi Santa Maria Margarida que ensinou esta doctrina, com Santo Colombier, que foi perseguido muito na Inglaterra. Estes santos nos ensinam o que é amor, reparação ao sagrado coração, ao sagrado coração de Jesus. Vamos ver pouco mais sobre isto em poucos segundos. Vamos começar o nosso relaxamento, colocando-se em uma posição confortável, olhos fechados, mente tranquila, deixando os macaquinhos que pulam de um galho para o outro na nossa mente, aquietarem-se. E preste atenção na respiração. É uma maneira muito boa de relaxar. Só prestar atenção, não alterar, não interferir. Observe o ar entrando nos pulmões, o ar que entra nas narinas, inspirando, e o ar que sai das narinas, expirando. Quando ele entra, ele está frio, e quando ele sai, ele está quentinho. Observe. O ar que entra, e o ar que sai das narinas. Observe um por um das respirações. Uma a uma. Essa consciência do ato da respiração acalma. Dizem os orientais, que prestar atenção na respiração, e tornar a respiração a sua amiga, resolve todos os problemas. O que quer dizer isso? Relaxa. Estando relaxado, a gente vê o problema sob outro ângulo. A mente fica mais clara. As soluções afluem, melhora a nossa mente, afloram. Relaxar para enxergar melhor o problema, e enxergar melhor as soluções. Presta atenção no ar, quenta nas narinas. E você pode fazer isso durante dois, três, quatro, cinco minutos, e notar com uma calma. E repita mentalmente após mim. Inspirando, eu me acalmo. Expirando, eu sorrio. Repita durante as vezes, durante o dia. Inspirando, eu me acalmo. expirando, eu sorrio. E existe uma meditação telefônica, uma meditação da campainha, quando toca o telefone, não corra para atender. Inspire profundamente, dizendo, expirando, eu me acalmo, expirando, eu sorrio. A qualidade, da conversação, vai ser melhor, e maior. A outra pessoa, do outro lado da linha, vai perceber que você está calmo, e você poderá falar, mais calmamente, e a pessoa se entender melhor, também. E vou pedir que você pense, de que maneira, durante essa semana, você poderá ser mais amável, com quem, de preferência em casa, é onde nós, nos negligenciamos mais, a nossa amabilidade. com os de casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os cônjuges, com os filhos, como eu posso ser mais amável? Lembrando que a amabilidade, é a perfeição, da caridade. como, quando, sobretudo, em que situações? Quando um desses familiares, chega em casa, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora de dormir, quem sabe, podemos pegar, Coríntios 13, onde São Paulo ensina, o que é a caridade, o que é o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, e ele vai falando, como é o amor. São Paulo, capítulo 13, aos Coríntios. Escreva-nos, contando, como, você conseguiu, praticar, a amabilidade. A delicadeza, é a mesma coisa, que é um fruto, do Espírito Santo. A paciência, que São Paulo, chama de longa-animidade. Ser paciente. Ter calma. Lembrar, o que Deus falou, para Abraão, esperei esse homem, 90 anos, e você, pôs tudo a perder, num minuto. Quantas vezes, perdemos, uma amizade, num minuto. Num minuto. Quantas vezes, magoamos, um esposo, uma esposa, um amigo, um filho, em um minuto. peçamos, peçamos, a Maria, a paciência dela, faça a sua pequena oração, amém. E falando sobre Maria, que a igreja fala, mediátric, de todas as graças, vemos Maria, como o Apocalipse, mostra, com 12 estrelas, e como pensamos de Maria, em Belém, com o menino Jesus, e como é agora, coração de Maria, glorificado nos céus, tem dois corações, enquanto saibam. Pode ser que tem outro, mas a igreja define, que tem dois corações humanos nos céus. primeiro, o coração glorificado de Jesus, no seu corpo glorificado, quando ele voltou ao seu lugar eterno, como o verbo encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E em 1950, afinal, a igreja definiu a ideia, o fato, que Maria foi assunto nos céus, e ela está glorificada também. Por quê? Porque lembra que Maria foi imaculada, não tinha nunca nenhuma imperfeição, e não seria justo que o corpo dela voltaria para ser pó, impossível. E daí, quando ela passou no momento do que nós chamamos a morte, imediatamente, ela foi elevada, viva, aos céus, tanto no espírito, quanto no corpo. ela é como outra mulher que veio antes dela, se chama Ruchi. Você lembra que Ruchi era um moibita que ficava com o amor de Noemi e voltou para Belém. E o Boaz deixou ela pegar o trigo no campo. E por causa de todo este amor, Ruchi chegou a ser a mãe de Obed, que continuando em Mateo, tinha Jesse, que era vovô de Jesus. Tudo este amor, como o amor funciona na linha, desde toda a eternidade com o origem, sem origem, que é a Divina Majestade, passando por Jesus, por causa do anúncio do anjo, a Maria, que falou sim, uma só palavra. e este sim causou Jesus ser nascido no amor e nós vivemos tudo isto. Obrigado, Dra. Núbia, a sua beleza. Reze por nós. Saiba que nós rezamos Prabhupada. Jai.